Toque no espírito da floresta e ele levará você até os guardiães. Bétula Completamente satisfeito, esses guardiães agora ganharão um impulso de velocidade em sua próxima corrida. Bétula 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 adora uma competição e geralmente desafia os outros guardiães a correr pela floresta. Bétula 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 O que é isso? 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 O que é isso?